Opa! Ah, mano, uma notícia mal hoje, que as skins de heróis foram desativadas pra competitivo, mano, ou seja, você não vai jogar competitivo com essas skins, não importa o que você coloque aqui, qual cor você escolher, não importa, essas skins não estão mais disponíveis pra competitivo. Não sabemos se só, se arena ou somente os campeonatos, porém, sabemos que infelizmente elas foram desativadas e a Epic Games não tem data pra tá resolvendo isso, ou se vai continuar ou se não vai, estão dizendo que essas skins realmente dão benefício e cara, não é por nada não, esses dias eu tava jogando e realmente eu não vi o cara, porque ele tava com uma skin verde e a skin, o cara tava meio que na moita e eu não consegui ver ele na arena, então mano, isso aí realmente é meio que roubado, então a Epic Games viu que a galera tava reclamando e resolveu cancelar, suspender pras finals e pra qualquer campeonato, por enquanto, as skins de heróis, então não adianta você usar, se você entrar na partida, você vai cair lá como default, beleza? Se acontecer de você entrar na partida com essa skin e ela não bugar pra você, a Epic Games pode puxar você de volta pro lobby sem querer, então não arrisca, às vezes você vai jogar um campeonato ou alguma coisa, arriscar perder uma partida aí, um camp, por causa de uma skin. E assim que eu tiver novas informações sobre isso, eu trago o vídeo aqui no canal, beleza? Então ativa as notificações e se puder me apanhar na loja do Fortnite com a tag Guilhama Rocha, eu vou ficar muito grato e feliz, isso me ajuda muito a continuar o trampo, demorou? Tamo junto, é nóis e valeu, tchau, tchau!